Tinha que começar no baixão, assim, ó É, não, a gente vai ver Mas é, já Não vai! Não, começa aí Tô aqui, tchau Tinha que começar no dia, a paz e o que me ensina Eu tenho liberação Tinha que começar no cação Cada hora do atraso Tinha que começar no pecado Saber que eu te perdão Tinha que começar no oração O mundo me enxerga Tinha que começar no pecado Tem que ser feita a mão Nunca me reclamar Cozinha do céu Cozinha do esclarejo Tinha que começar no vento Porque eu só me enxergo Não vai! Música 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 Música